todas as trilhas que tiver aqui nas proximidades de caruaru eu vou fazer o esforço pessoal para levar para vocês esse conteúdo aí quem gosta dessa pegada off-road aí tanto de motocross como de jipe né o passeio de jipe hoje tá sendo passeio a trilha é bem mais pesada do que isso aqui hoje vocês não estão vendo quase nada é só uma préviazinha né foi só um reconhecimento de terreno mas vai ficar top de imagem é bom pessoal escreva aí é trabalho para fazer o vídeo é massa demais a satisfação desse pessoal o meu amigo sério ali é isso aí parada obrigatória para reabastecer tanto a barriguinha como o tanque né gente é isso aí agora que dá hora é nóis na linda o canal é nóis na linda 1.0 gente Deus abençoe a todos aí beleza